Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Umas duas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre a ética na música, como é que funciona a ética, como deveria funcionar. Entre esses assuntos eu falei que eu não acho legal as pessoas beberem no palco, porque isso desvaloriza a profissão. É lógico, como eu já esperava, que algumas pessoas contestaram, porque uma boa parte das pessoas que eu conheço que trabalham com música, bebem no palco e acham isso correto, está tudo certo. É para entrar no clima ou para entrar no contexto. Por exemplo, eu vou tocar numa feijoada, pagode na feijoada e eu tenho que beber, porque está dentro do contexto. Tudo bem, eu falei que isso era a minha opinião e acho válida a opinião de qualquer pessoa. Não mudei de opinião, eu também já achei normal beber quando estava tocando, hoje já não acho, mas enfim, como eu falei, é a opinião de cada um, de cada uma está super valendo. E foi legal que entre os comentários que fizeram a respeito disso, falaram de outros pontos, outras questões que eu acho importante, importante demais a gente colocar, porque tem a ver com o comportamento da gente no palco. Porque se você, mesmo você beba, é legal você não fazer barraco no palco. É legal você se conter ali e manter o teu comportamento como um comportamento profissional, porque afinal de contas, a música é a sua profissão. Então você tem que encarar isso de uma forma séria. Lógico que você pode brincar e se divertir à vontade, mas entendendo que por trás disso existe uma seriedade, existe uma sustentação aí a manter, porque, como eu falei, é profissão, como várias outras profissões. Existe aquela velha frase, mas você toca, mas você trabalha com o quê? Muitos músicos e músicas já ouviram isso, eu também já ouvi. E a gente mesmo tende a repetir isso internamente. Tinha uma época que eu trabalhava, eu já tocava profissionalmente em bares e tal, e eu trabalhava numa outra coisa, eu trabalhava numa agência de navegação. E aí, eu lembro que às vezes as pessoas conversavam com as pessoas, aí as pessoas falavam, você toca, eu falava, eu toco, mas eu também trabalho. Eu mesmo falava isso. Então às vezes isso, no nosso próprio subconsciente, não está muito claro que o que a gente faz é uma profissão. E aí lógico que existem comportamentos que condizem, tem que condizer com essa profissão, e essas questões foram levantadas por pessoas muito queridas, que contestaram essa minha visão de não beber mais, que também, então nesse assunto eu achei muito bacana. Então uma dessas questões que foram colocadas, pelo meu querido amigo maestro, chama de maestro, Marcos Canduta, um grande músico, foi em relação ao horário, por exemplo. Tem muito músico, muita música que não cumpre horário, não chega na hora certa para passar o som, para tocar mesmo. Tudo bem, às vezes imprevisto acontece, mas tem gente que realmente é muito impontual. E a gente sabe que pontualidade é importante em qualquer profissão. Uma outra coisa também é em relação ao tipo de roupa que a gente usa. Por exemplo, tudo bem se você vai tocar de chinelo, bermudão, você vai tocar num ambiente que permite isso, que tem a ver com isso, sei lá, num restaurante de comida caissara, na hora do almoço, no sábado, se está a ver com o ambiente, tudo bem. Não precisa ser uma roupa super chique, você não precisa tocar de terno, mas assim, você está com uma vestimenta adequada, pelo menos, para o ambiente onde você está tocando. Você não vê músicos de uma orquestra sinfônica, por exemplo, tocando de qualquer jeito. Eles têm uma roupa ali, geralmente tem aquela história do smoking, às vezes, ou de terno, sei lá. Uma outra questão também bem importante, que foi colocada, é a questão da gente saber tocar direito, tirar as músicas direito, estudar as músicas. Eu falei sobre isso tudo lá no primeiro vídeo, que a gente passa tanto tempo estudando, mas infelizmente ainda tem gente na nossa profissão que não se preocupa em estudar as músicas direito. Eu particularmente, mais uma questão particular minha, eu sou contra as pessoas que usam pastinha para tocar. Tudo bem que, às vezes, você precisa da pastinha ali, uma música ou outra, mas se você tem um trabalho constante, todo fim de semana, você toca todo fim de semana, já tem um repertório fechado, eu não vejo por que você precisar de uma pasta. Eu acho que, eu, na minha visão, tá? É obrigação do músico, da música, decorar o que você está apresentando. Como eu falei, tem uma coisa ou outra que você tirou essa semana, não deu tempo de decorar, você só vai tocar uma vez, aí tudo bem. Mas, num trabalho constante, eu particularmente não acho legal usar pastinha. Mas tudo bem, tem gente que tem dificuldade de decorar, precisa da pastinha, beleza. Mas tem gente que, mesmo usando pastinha, toca errado, toca harmonias erradas, toca, sei lá, canta de qualquer jeito. Então, isso também é importante, porque a gente precisa levar a sério a nossa profissão, né? Então, não custa nada. Aliás, é até prazeroso, divertido, a gente estudar, a gente está se desenvolvendo, se aprimorando, né? Então, esse é um ponto também bem importante da gente tocar. E um último ponto, esse foi colocado pela minha queridíssima música maravilhosa, compositora, assim, a pessoa incrível, a Rosi Padron, ela falou da questão da união entre os músicos, né? Realmente, é uma coisa complicada. A gente tende, na música, a ser muito individualista. Eu não sei bem por que acontece isso na música, por exemplo, diferente do teatro. O pessoal do teatro, parece que tem uma coisa mais, um senso mais de grupo, de classe e tal. Na música, eu posso estar errado, tá? Se você for do teatro, me corrija. Mas na música, existe um individualismo meio exagerado, mesmo quando é uma banda e tal. É muito difícil músicos se apoiarem. Lógico que existem músicos que se apoiam, que se ajudam e tal. Mas, assim, quando são propostas ações coletivas para músicos e para músicas, é difícil o pessoal realmente se engajar. Eu, por exemplo, atualmente, eu coordeno um coletivo de músicos e músicas autorais aqui da Baixada Santista e a gente conseguiu esse engajamento maior, mas não todos dentro do coletivo, que é um coletivo de dezenas de pessoas, nem todos ali estão participando ativamente. Tem uma minoria que participa e que se engaja. E, vai, é normal, mas não deveria ser. Se a gente conseguisse uma união maior, e não precisa ser uma união tão, digamos assim, oficial, tipo um sindicato, numa cooperativa, mas, pelo menos, entender que todo mundo está no mesmo barco. E, quando alguém ganha, por exemplo, se todo mundo pedisse um cachê maior, todo mundo, em bloco, pedisse um cachê maior, então, a gente ganharia mais, todo mundo ganharia mais. Mas, aí, sempre tem aquele, aquela que foge um pouquinho, toca por menos para poder garantir o trampo, para, sei lá, por vários motivos. Então, aí, acaba quebrando essa corrente. Aí, a gente vai se desvalorizando. Então, é mais uma coisa aí para a gente pensar e mais várias coisas para a gente pensar a respeito dessa nossa profissão. Enquanto isso, a gente segue com o grande mestre Zeca Pagodinho. Mas, digo sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. que não está pôr Team que não está Então,